Como é que chama isso aqui? Arco Arco É diferente um do outro, é tudo uma coisa? Da viola é um pouco menor e mais pesado Tem regulagem ele? Tem Eu percebi você girando aqui, o que é isso que você está girando? Então, na verdade, a madeira é flexível, ela tem uma curva E a crina vem solta, que essa crina na verdade também é o rapo do cavalo Ah, aqui Está em vídeo, quer que eu solte para você mostrar? Não, 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 está dando para perceber aqui, olha Olha só, isso é mesmo, gente, olha ali Mostra ela de frente para mim, o Kevlin Olha só, olha só É crina, mas o que? Isso Só que não quer cavalo, não é cavalo da mangueira e tem que ser macho Ah É sério Mulher já não tem Não, é a coisa da questão do xixi que molha, entendeu? Aí é o de macho Quer dizer que a mulher declina de cima Exatamente Então, isso aqui é para você, vai esticando, vai juntando, vai separando Exatamente E isso aí vai mudando a sonoridade aí Totalmente Os violinos, o seu é violino? Aham, esse é a viola Aqui o dele é a viola Viola erudita, não caipira, hein? E o seu, Ana? Violino também Violino também Tá, os violinos são afinados iguais, não? Sim A viola é diferente? Não, afinado é igual também A única diferença são as cordas Porque o violino é mais agudinho, né? E a viola é mais grove Sim É, as cordas mais groves E como é que vocês acham o tom? Ele é afinado normalmente em que tom? Em quintas É em quintas, Ferreira A gente afina em quintas Aí vocês afinam de ouvido Ou vocês têm o famoso diapasão? Não, a gente afina de apasão Mas afina de ouvido também Quando a gente tá começando A gente usa muito o diapasão Porque a gente não tem o ouvido treinado Mas depois você consegue afinar Se tiver, se tiver alguém Se tiver alguém, por exemplo Numa orquestra Com um violino Que seja uma corda desafinada Vocês conseguem perceber? Chama atenção, né? Ah, chama, chama Aí a pessoa tem... A não ser que ele toque Permanentemente em conjunto Se ele fizer um solo Então aí vira um desastre Aí tem que... Tá vendo essa madeirinha Que você tá na sua mão? A pessoa tem que fingir que toca Porque daqui que sai o som Aí a pessoa tira o breu Né? Porque a gente passa um breu Que é uma resina de uma árvore Aí se você não passa esse breu E você tira o peso do braço Aí não sai som nem no violino Na música tem o pessoal Com ouvido absoluto E ouvido simples Eu toco, mas sou ouvido simples O ouvido absoluto é o seguinte Você dá uma nota Ou canta uma determinada nota E a pessoa sabe Naquela frequência da nota Ela sabe se é um lá Se é um lá sustenido Se é um doce E a pessoa sabe se é um doce E a pessoa sabe se é um doce E a pessoa sabe se é um doce